Perguntam-nos qual é a equação da reta horizontal que passa no ponto . Então, isto vai estar no segundo quadrante. Se isto for o meu eixo dos x, isto é o meu eixo dos y. Vou procorrer menos 4 na direção dos x. Então, 1, 2, 3, 4, menos 4. E depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção dos y. Portanto, este vai ser o ponto que nos interessa. Aqui, menos 4, 6. E qual é a equação da reta horizontal? É uma reta horizontal. Vai para a esquerda e vai para a direita desta forma. É assim o aspecto da reta. Então, qual é a sua equação? Bom, para qualquer valor de x, y vai ser igual a 6. Esta é a equação, y igual a 6. Qualquer que seja o valor de x que coloquemos aqui, vamos obter sempre y igual a 6. Permanece constante. Então, a equação é y igual a 6. Vamos fazer mais um destes. Aqui perguntam-nos qual é o declive da reta y igual a menos 4. y igual a menos 4. Vamos visualizar isto com recurso a um sistema de eixos. Vamos desenhar novamente os nossos eixos. Temos o eixo do x, o eixo dos y, e a equação da reta y igual a menos 4. Bem, para qualquer x que tenham, y será sempre igual a menos 4. Vamos supor que aqui é menos 4 e a reta é y igual a menos 4. E posso desenhá-la desta forma. Qual é o declive disto? O declive é a variação em y para uma dada variação em x. E aqui não importa enquanto eu vario o meu x, o meu y não varia. Mantém-se constante em menos 4. A minha variação em y sobre a variação em x. Não importa a minha variação em x, a minha variação em y vai ser sempre 0. Portanto, o declive vai ser igual a 0. O y não varia, independentemente da variação em x. Vamos fazer outro destes. Isto é divertido. Agora perguntam-nos qual é o declive da reta x igual a menos 3. x igual a menos 3. Deixa-me desenhar o gráfico desta. Então, vou desenhar os meus eixos muito rapidamente. Este é o eixo do x, o eixo dos y. x igual a menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3. E assim esta reta vai aparecer-se com... Não importa o valor do y, o x vai ser sempre igual a menos 3. Então, irá aparecer-se com isto. x é igual a menos 3. Então, qual é o valor do declive aqui? Bem, é indefinido. Uma reta vertical tem um declive indefinido. Lembrem-se. Queremos fazer a nossa variação em y sobre a nossa variação em x. Variação em y sobre a variação em x. Podem pensar no declive à medida que se vão aproximando disto. Algumas pessoas diriam, talvez seja infinito. Talvez seja menos infinito. Mas é por isso que é indefinido. Uma reta vertical vai ter um declive indefinido. Portanto, vamos ficar pelo indefinido. Vamos fazer mais um. Qual é a equação da reta vertical que passa em menos 5, menos 2? Deixem-me fazer isto agora sem desenhar o gráfico. Vou desenhá-lo depois. Se estamos a falar numa reta vertical, isso significa que x não varia. x não varia. Se estivéssemos a falar numa reta horizontal, diríamos que y não variava. Portanto, se x não varia, isso significa que vai ser igual a um valor constante. Bom, se contém o ponto menos 5 menos 2, ou seja, se tem um ponto onde o x é igual a menos 5, e se x não varia, é uma reta vertical. Isso significa que a sua equação tem de ser x igual a menos 5. x igual a menos 5. E podemos desenhar isto. Se ajudar. Deixem-me desenhar assim. Ok. Então temos x, e temos y, e temos o ponto menos 5 menos 2. e agora vamos querer ter uma reta vertical que passe neste ponto. Então, uma reta vertical vai para cima e vai para baixo. E reparem, x nunca varia. Não importa o valor de y, x é sempre igual a menos 5. Isto tem um declive indefinido. É uma reta vertical. A sua equação é x igual a menos 5. E aí E aí E aí